As mina pira, pira! Vai pirar, sabe quem é? É você se comprar móveis antes do dia 1º de setembro, né Coelho? É, é isso mesmo, viu? Vai ser o que, Coelho? Vai ser o maior bota fora da Silva de Zayde! Com certeza, você tem que vir comprar porque vai ser uma loucura! Olha, eu nunca vi nada igual! Tá sendo assim negociado cargas e mais cargas, tudo a preço de custo, vai ter descontos assim de até 70%, né Coelho? O que? Vai ser muito bom! E vai vir também uma promoção aí de arrebentar! Patroa! Meu Deus do céu, agora tem uma coisa, se você comprar móveis em qualquer lugar, inclusive na Silva de Zayde, visite as lojas! Mas não compre! Se eu tô falando, você já sabe, eu sou uma mulher de palavra! É porque a coisa é boa demais! Sim, os ganhadores dos carros, Isa! Claro, recado dado! Agora vamos conferir o momento de plena felicidade dos ganhadores do carrão Silva de Zayde! E aí, mais uma ganhadora! A Vanessa! Essa sortuda que ganhou um veículo zero quilômetro da filial Zac Nash! E o vendedor, claro, foi o Raimundo! Raimundo, entrega a chave do carrão pra Vanessa! Vanessa! Como é gostoso comprar na Silva de Zayde! Paga barato, com qualidade, ainda leva um carro zero quilômetro de presente, né Vanessa? Obrigada! Obrigada a você, meu amor! De bom, viu? De bom! Boa sorte, tá? Obrigada! De bom!